E aí Sai aqui fora Gui Pra quê? Que tá bom Tá bonitinho Pra ver Vai descer o morro bem ou não? É isso que eu quero ver. Desceu o morro bem ou não foi, né? Tô com medo, tá vendo? Não, mas é bom ter medo. Viu? Controla direitinho, olha. Alex! Neném, quer andar também? Que legal. Quer não? Quer? Tinha que andar? Eu tava doido porque eu tinha que subir o bidon. Tem muita gente, vem pra cá aí. Quem tirou a carenagem é melhor. É, ficou esquisito, né? É. Tirou o quê? Tchau, tchau.